Hello, my beloved students! Welcome to one more Uncle Beto's English Tips! As dicas de inglês do professor Beto Camargo, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos! Se vocês quiserem estudar comigo, eu só abro inscrição para o meu curso janeiro e julho. Então, nessa época, janeiro e julho, entra no meu site, curso.betocamargo.com, façam suas inscrições, porque o meu curso só começa em agosto e fevereiro, só! Meus queridos, hoje eu vou falar sobre o famoso Figure It Out, ou To Figure Out, né? Eu já fiz esse post aqui há uns oito anos atrás, aí pediram para eu fazer um comentário melhor, um comentário mais completo sobre o Figure It Out. Então, o que é To Figure Out? Gente, To Figure Out é um idiométics. Acabou. Não é phrasal verb, não é um verbo simples, né? To Figure Out é um verbo desvendar alguma coisa, descobrir alguma coisa. Ele funciona sempre? Não, não. Dá para usar o Find Out, dá para usar o Discover, né? É bem mais interessante o Find Out, o Discover, é bem mais interessante. Mas existe o Figure Out, né? Geralmente, ele vem com esse Figure It Out, porque ele já está sendo usado. Não há necessidade de você colocar o objeto no lugar desse It, que nem postam por aí. Acompanhe a minha lógica. Você está desvendando uma mágica. Ah, I will figure the magic out. Mas aquilo já está acontecendo. O mágico já fez a mágica. Você ficou curioso. Aquela carta sumiu. Sei lá, qualquer coisa. Eu estou imaginando o contexto. Porque, gente, inglês, idioma, só existe dentro de contexto. Não aprendam o inglês chapado na lousa. Não aprendam o inglês chapado na lousa. Esse é o maior erro que vocês podem cometer na vida de vocês para aprender o idioma. Então, se você está falando da mágica, né? I will figure it out. Geralmente, vem esse It aqui. Esse It está no lugar do quê? Do que já foi falado. Do que está acontecendo. Então, geralmente, tio Beto é figure it out. É. Já existe até essa contração de sons. Figure it out. Figure it out. Figure it out. Se for um problema, aí já muda o contexto. Ah, eu estou sem dinheiro. Eu estou com falta de grana. Como é que eu vou pagar minhas contas? Vamos pôr no passado. I figured. I figured my money problem out. Para que colocar my money problem out? Fica surreal. Isso só existe chapado na lousa. Você já está falando do problema. O problema não é falta de dinheiro para pagar suas contas no final do mês? Então, você vai falar, I figured it out. Eu resolvi esse problema. Eu desvendei esse problema. I figured it out. Com It é bem melhor. Geralmente, se usa com It, tio Beto, é. Gente, é só vocês observarem. Aprendam inglês por observação. Não por explicação. Não porque é objeto direto. Não porque tem que vir a palavra no meio. Nesse caso aqui, não vem. Vocês entenderam? Pode vir? Pode. I figured my money cash flow problem out. Eu vou colocar tudo isso aqui, no meio aqui? Não. O problema já era a falta de dinheiro. Você tinha discutido com a tua esposa. Coloque um contexto no teu inglês e fala do jeito que o gringo fala. I figured it out. Esse It está no quê? Está no resolveu o problema, solucionou o problema, que você tinha de falta de dinheiro para pagar suas contas no final do mês. Então, está aí. É. I will figure it out. Qualquer tempo é um verbo, só que é uma idiométics. É uma expressão idiomática. Quer dizer o quê? Desvendar. Resolver. Descobrir. Dá para usar o discover? Dá. Dá para usar o find out? Muito melhor find out do que o figure it out. Mas existe. Existe essa idiométics to figure it out. Vale a pena aprender? Vale. Me pediram para eu explicar novamente. Espero que agora eu tenha sido um pouco mais claro e tenha ficado de acordo com a expectativa de vocês. Bem legal isso aqui. É um verbo interessante? É. É um verbo de primeira grandeza? Não. Tem outros verbos mais interessantes para serem usados no lugar do figure it out, que eu citei aqui. Discover e find out. Ok? Um beijo para as meninas. Um abraço para a rapaziada. Curtam. Compartilhem. Inscrevam-se no meu canal. I love you. Eu não sou o Schwarzenegger, but I'll be back.